Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com The Crew 2 aqui no canal E velho, eu tava olhando aí nos comentários de vocês, galera, vocês me falaram que esse 911 aqui que a gente tem Ele é pra drift, né, pelo que vocês me falaram, pra drift ou off-road, alguma coisa assim Ele não é pra touring, né, por isso que ele tá com esses pneus aí Acho que ele é pra off-road, inclusive, porque olha os pneus que ele tá, mano Os pneus muito... aqueles pneus de off-road mesmo Deixa eu dar uma personalizada nele aqui Será que se eu não tenho como colocar ele pra... Não tenho como colocar ele pra outra coisa, eu não acho que não, né Infelizmente que eu tava doido pra jogar com ele no asfalto mesmo Sentar o cacete nesse carro aqui no asfalto, mas não vai ser o caso, galera E velho, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, galera Tamo junto de verdade, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo E vamos sair aqui da nossa garagem, né, vamos sair aqui Vamos ver o que a gente liberou, porque o mapa tá absurdamente lotado de eventos pra gente fazer Agora nós somos celebridade, né, então agora tem muito mais coisa pra gente fazer Ó, tem desafio aqui de motocross, aqui galera, que da hora Street Race da corrida Harley Davidson, mano, eu adoro Harley Davidson, galera Sou muito fã de Harley Davidson, mano Vai ser muito legal mesmo essa corrida Já liberamos outro episódio 2, já liberamos episódio 2 da série Live Extreme também, galera Então, mano, muitos eventos aí Temos aqui até o QG Pro Racing, nova disciplina Vamos dar uma olhada aqui que é isso lá, eu quero ver se tem algumas corridas mais... Se dá pra eu comprar algum carro mais top Alguma coisa assim, um carro diferente, né Vamos dar uma olhada aqui, porque eu tô curioso Vamos ver Agora, a Air Racing, vai ter corrida de avião, galera, agora, mano Corrida de avião, né Olha isso, cara Esse barco aqui que eu tenho que comprar Deixa eu ver O que é isso aqui, velho? Olha esse aqui, mano Que loucura, mano Então agora a gente tem, galera, corrida de avião O que antes era só meio que manobra mesmo, né Agora sim liberamos corridas mesmo Eu quero liberar isso daqui, velho Isso daqui eu quero liberar É isso, galera É isso Só que infelizmente ainda não temos disponibilidade, né Deixa eu ver aqui esses carros O pessoal tá falando aí que o Zonda... Olha, galhado, super troféu, velho É a galhado que o Rubinho bateu, né Pra quem não sabe O Rubinho bateu uma galhado dessa Com o Mil Barrichello lá no canal do Acelerados Bateu uma galhado dessa É Tem muita coisa, não, velho Por enquanto tamo de boa Por enquanto tamo bem de boa Vamos sair aqui Acho que vai só liberar mais evento agora, né Ou nem liberou mais evento Interessante A gente abriu uma nova disciplina e não liberou mais evento, né Beleza Fazer o que? Se é isso, tá bom Eu tô doido pra ver esse negócio de Harley Davidson aqui, galera Deixa eu dar uma olhada, velho Harley Davidson, vamos lá A gente ganha bastante dinheiro Pelo que eu vi ali 67 mil, né Olha isso, galera Que da hora, velho Olha que da hora, velho Harley Davidson, mano Que da hora Jogar com a Harley Davidson, velho Ó E anda bem Vou colocar a câmera mais longe aqui E anda bem ainda, velho 2 1 Aí, é só Corrida só de Harley Davidson, velho Nossa, galera É épico, mano É épico demais É épico demais Ela arranca muito bem, cara E vamos Estamos fazendo aqui o que os raleiros costumam fazer, mesmo Pegar a estrada, mano É isso, galera E a corrida parece ser bem longa, viu Corrida parece ser bem longa mesmo A corrida com distância alta Olha, tá fazendo 250 por hora, cara Meu Deus Que top, galera Eu ainda sou fã de Harley Curto pra caramba Jogar com ela aqui no game Pra mim É incrível Sensacional, velho Uma street glide Podia ser uma Uma Fat Bob Que é uma que eu gosto mais ainda, velho Mas vamos lá Street glide aqui Top Tem som Essa moto aqui tem tudo, galera Tem rádio Tem tudo Tem todos os itens de conforto, velho Maravilhosa É, galera Essa corrida aqui vai ser longa, viu Se preparem, mano Corridinha aí com pelo menos 10 minutos Olha lá 9% de corrida E já tem um minuto aqui Que a gente tá jogando Então Vamos viajar Aqui de Harley Davidson, mano Vamos viajar Cara Bom que a gente vai ganhar Uma graninha boa Pelo que eu vi lá, né Os caras tão chegando ali Não tá muito Tô dando uma distânciazinha, não Vambora Vambora Eles tem mais top speed Eles tem mais top speed Que a minha Aparentemente Eles tem mais top speed Que eu, velho Não pode é perder uma corrida dessa Imagina perder uma corrida de 10 minutos, galera É pra ficar maluco, viu Vamos assim Voltar pra pista Nossa, que top, cara Isso aqui pra você jogar Isso aqui pra você jogar Eu fui ouvindo uma musiquinha Felizmente o YouTube Dá strike, galera Isso que é Isso que é foda, velho Me falaram aqui que esse jogo Tem corrida de 40 minutos, né Então já começou as corridas longas aqui, galera Começaram, velho As corridas longas Jogo de corrida de kart É pra mim É pra mim É a primeira vez Que eu vejo Ó Vou fazer essa Vamos pegar um cortizão Aqui da massa, né Tô curioso pra saber Com que carro que eu iria jogar Naquele Naquele Naquela corrida lá De 40 minutos Eu fico muito curioso Com que carro que eu iria Tomara que seja pelo menos Um carro bom Será que a gente pode subir isso daqui? Podemos Olha lá, velho Olha o tanto de tempo Que eu ganhei Por fazer isso daqui, galera Olha o tempo que a gente ganhou Fazendo isso daqui, velho Meu amigo Ah, agora a gente deu uma distância boa deles, viu Com esses atalhos aí Com esses atalhos aí que a gente pegou ainda E já era Pegamos Deu uma distância mesmo 26 segundos, galera De vantagem, hein Pra quem tava colado em mim E agora 26 segundos Tá de boa Essa área Corrida, né É uma possibilidade também Ok E aí A buzinada Mano, todo jogo a buzina é no L3, né, velho No LS aqui Todo jogo, cara E todo jogo eu aperto na hora de fazer uma curva mais forte, né Ou meu controle mesmo Que tem esse botão bem mais frouxo Aí qualquer pressãozinho que eu faço Ele aperta, né, mano Nossa, voltada de marcha aí, top O freio dela é muito bom, viu O freio dela é muito bom, viu? Ó Essas voltadas de marcha, tão bonitas demais Galera, pra quem não sabe, o motor de raios desse é gigantesco Essa Street Glide aqui, se ela for a das novas Ela tem um motor tipo quase 1.6, eu acho, né É um motor enorme, velho É tipo 1.600 cilindrados o motor dessas motos aqui Aí tem muito torque Tem carro de carro 1.0 Tem torque de carro 1.0 Essas motos, cara E a corrida Mano, 9 minutos de corrida já Ah E aí E aí Vamos lá. E vambora, mano. Mano, olha que paisagem bonita, cara. Olha que paisagem linda, velho. Mano, um raleiro que joga esse jogo aqui vai ficar louco com essa corrida, galera. Ai. Um raleiro que joga esse jogo aqui vai ficar doido, mano. Isso aqui é o que eles gostam de fazer, velho. Passar por... Pegar a moto e passar por paisagem. Tá ligado? Olha que gráfico maravilhoso também que o jogo tem. Será que ela faz 300? 290. Mano, quase 300 por hora com a Allie Davidson, hein? É nóis, galera. Vamos lá. Ganhamos. 11 minutos de corrida, hein? Já tá começando as corridas bem longas aí. Pelo menos ganhamos bastante grana também. Bastante reputação também, olha lá. Ganhamos bastante tudo, né? Ganhamos até... Ó, ganhamos até... Ó! Corra pro abraço. Mas é preciso começar de baixo pra chegar ao topo. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Ah, tá ali no mapa. Tá marcando, né? Onde tá essas peças? Ou não? Cadê? Cadê a peça? Cadê a peça? Ué? Achei. Beleza, galera. Achamos. Então tá de boa, velho. Mais uma que nós estamos com 711 mil, velho. Já tá uma graninha bem razoável aqui, né, galera? Já temos aqui o QG de Street Race também. Vamos pegar aqui uma nova disciplina, né? Muito bom. Vamos ver o que que pega aqui. Depois, essa Street Race aqui tem uns carros top pra comprar, né? Olha lá o Vipersão. Drag Race, galera. Agora liberou as Drag Race, velho. Isso aqui vai ter que ser de Corvette Z06, né? Olha aqui a Lamborghini Miura, velho. Ó, compra em um VI. Promoção. Deixa eu ver. Quanto tá custando? Como se eu tivesse dinheiro, né, velho? 2 milhões e 79, né? Isso aqui... Alcance o nível 1000 para obter o veículo. Quanto que custa um Chiron? 1 milhão e 987, galera. Meu Deus do céu. Recompensa da Summit. Jogue na Live Summit pra ganhar este veículo exclusivo. Beleza. Tem bastante Chiron aqui, né? Bastante variação. Outro F12 TDF também. A Recompensa. Regera. Que é o Citroën GT. Olha que carro louco, mano. Ah, e Carrera GT. Mano, bastante carro top. E 918 Spider. Eu já tenho quase dinheiro pra comprar o 918 Spider. Temos aqui o Mageira R, que seria mais negócio que o 918 Spider. Também temos quase dinheiro pra comprar ele. Temos uma Salim. Mano, muito carro top. Esse jogo aqui realmente tem bastante carro bacana, né? Tem bastante carro bacana, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar esse aqui pra ver quais carros que estão aqui. SLR McLaren, ó. 360 mil. Já temos dinheiro pra comprar ela há bastante tempo, inclusive. F40, 465. Ah, o GT3 RS era um carro que eu queria comprar, viu? Eu quero comprar umas Ferraris, velho. Ah, F12 Berlinetta. Maravilhosa. 547 mil. É, galera. Por enquanto não precisamos comprar carro, não, né? Por enquanto tá de boa. Compre um veículo. Vamos comprar aqui. Pra drag, eu acho, né? Esses carros aqui são todos pra drags. Já vamos comprar os mais tops aqui. Tem um Corvette Stingray. Temos esse aqui, que é um CTR-3. E temos um Viper, galera. Vou comprar o Viper, né, mano? Motorou e dá até Skyline aqui pra comprar, ó. Só que Skyline não é pra drag, galera. Skyline é pra drift, velho. E pra circuito. Pra drag tem que ser o monstrão desse aqui, ó. Vamos selecionar. E ele tem que ser preto mesmo. Cara de mal, velho. Vamos lá. Cara de mal, galera. Cara de mal. Três novas atividades. Vamos ver. Provavelmente já é as corridas de drag mesmo, né? E vamos ver, velho. Vambora. Ajuste e grit. Vamos ver o que é isso. Provavelmente. Olha lá, mano. Drag Race noturno. Vamos ver como é que é. Como é que funciona. Deixa eu ver a performance dele. É, não tem nada pra pôr nele, né? Tá bacana. Vamos jogar com ele assim mesmo. Não tem nenhuma restrição. E a melhor parte é tudo legalizado. Inclusive, talvez eu faça uma aposta totalmente legalizada nesse evento só pra te dar uma incentivada. Então vamos lá, galera. Drag Race zona. Queimada de pneu perfeita. Tchau. Queimada de pneu perfeita. Vamos lá, tem um objetivo aqui pra cumprir Passamos ele, galera, é nóis Vambora, quantos por hora? Velocidade máxima 447 por hora, galera Olha o tamanho do pneu traseiro É uma... Mano, o pneu traseiro É um monstro Mano, o pneu traseiro é um monstro Vamos lá, deixa eu ver Quanto que eu vou fazer agora 390, 400 por hora 447 de novo, velho Mano, dos 448, galera Nossa senhora, velho Agora eu passei tudo perfeito É, 472 Meu Deus Meu Deus do céu 473 por hora, galera É uma corrida legítima Nos conformes Mano O melhor for cada corrida Mais fácil de organizar a próxima E essa foi ótima Nossa senhora Pegar aqui nossas recompensas, né Tô dizendo Não há nada como o que a gente faz Exibir o resultado de todas as horas de trabalho Mostrar pro mundo aquela pintura perfeita Abrir o capô pra mostrar o que você construiu Peça por peça, manualmente Mas aí, aí você senta atrás do volante E ouve o monstro rogê Perde o controle no racha É preciso viver pra entender Então é isso, galera Velho Monstruoso o nosso Viper Mano Olha isso Deixa eu até tirar uma foto disso daqui, mano Mas galera, era isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, vocês já sabem, mano Deixa aí o seu like Se inscreva no canal Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado, mano Esse carro tá arrancando Tá levantando Tá empinando, galera O carro tá empinando Mas era isso Tamo junto mesmo Falou E até o próximo vídeo, galera Muito obrigado Fui